Para realizar uma boa temporada é preciso dela, mas também de um gramado impecável. É dentro de casa que o Rubro Negro se prepara este ano. O CT José Médicis, em Paulista, na região metropolitana do Recife. Instalações de alto nível e pavimentos climatizados. No quarto, conforto. Com direito a armário, televisão e banheiro com vista para o campo. Se tudo isso é para correr bem, então é necessário comer do mesmo jeito. Olha só a cozinha, super espaçosa. Assim como o refeitório, padrão primeiro mundo. Nos últimos anos, o esporte realizou duas temporadas longe dessa estrutura. Em 2014, a intenção não é só aproveitar as boas condições do campo e conforto, mas também a tranquilidade do lugar. Como você pode ver, no meio do mato, tranquilo. Tem um alojamento aí, que é do lado, assim que acaba o treino a gente já entra ali. Então, é uma tranquilidade maior. E essa tranquilidade é muito bom para poder estar trabalhando. Já é certo que o lugar vai abrigar seleções na Copa do Mundo no mês de junho. Então, nada mais justo do que os rubro-negros inaugurarem antes dos astros internacionais. Quem também está curtindo a estadia no centro de treinamento são Everton Páscoa, Ferron e Rodrigo Mancha. São jogadores aí que veio para nos ajudar, jogadores que têm bagagem, jogadores experientes. E eu tenho certeza que com os jogadores que estão aqui no elenco, que permaneceram, o esporte vai fazer um elenco forte para essa temporada. Com novos reforços e uma estrutura de primeira linha, é esperar que essa combinação dê resultado dentro de campo.